Oi, pessoal! É ótimo estar aqui com vocês! Seja bem-vindo ao canal Nossas Raízes, que tem por intuito contar um pouco da história de negros ilustres, que fizeram e fazem a diferença em diversos campos da sociedade. Deixe o seu like, se inscreva no canal se gostar do conteúdo ou para nos fortalecer e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Hoje vamos falar de uma das figuras mais icônicas da história do basquete, Magic Johnson. Sua história é marcada por conquistas extraordinárias, tanto dentro quanto fora das quadras, além de uma influência duradoura na cultura esportiva e empresarial. E Arvin Magic Johnson nasceu em 14 de agosto de 1959, em Lansing, Michigan, em uma família de classe trabalhadora. Desde cedo, mostrou uma aptidão natural para o basquete. Inspirado por seu ídolo, o astro do basquete NBA, Bill Russell, Magic desenvolveu um estilo de jogo que combinava uma incrível habilidade de passe com uma visão de quadro inigualável. Durante seus anos de escola na Everett High School, ele ganhou o apelido de Magic depois de um desempenho espetacular em que registrou um triple-double. Esse nome, dado por um repórter local, se tornaria sinônimo de excelência e criatividade no basquete. Após o ensino médio, Magic Johnson decidiu jogar pela Michigan State University, onde rapidamente se destacou. Em 1979, em seu segundo ano, ele liderou o time ao título da NCAA em uma final histórica contra Lelie Bardi, um duelo que marcaria o início de uma das maiores rivalidades da NBA. A vitória consolidou Magic como uma futura estrela da NBA e o preparou para o próximo grande passo em sua carreira. Magic Johnson foi a primeira escolha geral no draft de 1979 da NBA, sendo selecionado pelo Los Angeles Lakers. Sua chegada à NBA foi espetacular. Logo em sua temporada de estreia, ele ajudou os Lakers a conquistarem o título da NBA, sendo nomeado MVP das finais. Sua habilidade única de jogar em praticamente qualquer posição e sua visão de jogo tornaram o líder natural de um dos times mais dinâmicos da história da Liga. Durante a década de 1980, Magic liderou os Lakers a cinco campeonatos da NBA, 1980, 1982, 1985, 1987 e 1988. Em uma era conhecida como Showtime Lakers, caracterizada por um estilo de jogo rápido e espetacular que encantava fãs em todo o mundo. A rivalidade entre Magic e Lelie Bardi, que agora jogava pelo Boston Celtics, tornou-se um dos maiores atrativos da NBA, elevando a popularidade do basquete a novos patamares. Em 1991, em uma reviravolta chocante, Magic Johnson anunciou que havia contraído o vírus HIV e que se aposentaria imediatamente do basquete. Naquela época, o diagnóstico de HIV era visto como uma sentença de morte, mas Magic desafiou as expectativas. Ele não só sobreviveu, como também se tornou um dos maiores defensores da conscientização sobre o HIV e da pesquisa médica. Seu retorno para o All-Star Game de 1992, onde foi nomeado MVP, e sua participação nas Olimpíadas de Barcelona como parte do Dream Team dos Estados Unidos são provas de sua determinação e resiliência. Após se aposentar definitivamente do basquete, Magic Johnson se reinventou como um empresário de sucesso. Ele fundou a Magic Johnson Enterprises, uma holding que controla negócios em diversas áreas, incluindo entretenimento, esportes e restaurantes. Magic se tornou um exemplo de sucesso empresarial, especialmente como um líder afro-americano, e investiu milhões de dólares em comunidades carentes, ajudando a revitalizar bairros e criar empregos. O legado de Magic Johnson vai muito além de seus feitos no basquete. Ele é um símbolo de superação, não apenas por sua batalha contra o HIV, mas também por sua capacidade de se adaptar e prosperar em diferentes áreas. Sua influência na NBA é inegável, ajudando a popularizar o esporte globalmente e inspirando gerações de atletas. Como empresário e filantropo, Magic continua a impactar vidas, mostrando que sua magia transcende as quadras. E assim finalizamos mais um vídeo. E Arvin e Magic Johnson é muito mais do que uma lenda do basquete. Ele é um ícone cultural, um empresário astuto, e um defensor incansável da conscientização sobre o HIV. Sua vida é uma história de triunfo contra as adversidades e de um legado que continuará a inspirar por gerações. Ao olharmos para a trajetória de Magic, vemos não apenas um atleta fenomenal, mas um ser humano extraordinário que usou sua plataforma para fazer a diferença no mundo. Sua magia é eterna, e seu impacto, incalculável. Sua magia é eterna, e seu impacto, incalculável. Você gostou do conteúdo? Então siga o canal e dê o seu like, para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!